Mas aí, não é que eu tenha ficado bravo, entendeu? Mas são situações que aparecem no jogo, e eu falei para eles, e eles têm a liberdade de tomar as decisões lá dentro do campo. Claro que eu não vou falar aqui agora, porque eu vou estar alertando o adversário. Mas algumas decisões que me aborreceram dentro do campo, entendeu? Algumas decisões que eles tomaram erradas, porque nós tínhamos um jogador a mais, e eles tinham que ter pensado um pouquinho mais, e ter tomado as decisões certas para levarem vantagem. Sobre o adversário que eu tinha jogador a menos, e tomaram algumas decisões erradas, e aí prejudicou a equipe. É isso que me aborreceu, entendeu? Não é nem pelos gols perdidos, porque a gente tem perdido bastante gols, a gente tem criado. Mas algumas decisões cabem a eles dentro do campo, porque o treino, mostro para eles, falo. Agora, dentro do campo, quem toma as decisões são eles. E algumas decisões que eles tomaram erradas, e eu já cobrei deles aqui no beneficiário, é que me aborreceram. Foi isso que me aborreceu, nada mais. Renato, nesse enfrentamento de 180 minutos que você acabou de falar, o que você leva desses primeiros 90? E mais do que isso, você considera uma vantagem, não apenas decidir em casa, como você já falou, mas ter empatado aqui, e jogar pela vitória simples na arena agora, não ter a obrigação, como foi na fase anterior? Sim, você colocou bem o que eu falei, né? Pelo menos na outra semifinal, infelizmente nós perdemos o primeiro jogo, tivemos que reverter, fomos para a pênalti. E agora, pelo menos, nós jogamos os primeiros 90 minutos, está tudo igual. Só que agora os outros 90 minutos é na nossa casa, na arena, o gramado bem melhor, 50 mil pessoas praticamente a nosso favor, entendeu? Aí as coisas vão ser bem diferentes, pode ter certeza. A vantagem não, a vantagem é se nós teríamos dois resultados iguais. Essa seria a única vantagem que uma equipe deveria ter, merecia ter, entendeu? E não tem, e não tem. Tanto é que nós jogamos contra o Ipiranga, a primeira forte, tivemos que reverter, correr atrás, um sufoco, um estresse nos pênaltis. Hoje, pelo menos, nós empatamos. Merecimos ter ganho, não desprezando o adversário, bem pelo contrário, mas pelo que nós criamos, nós merecimos ter vencido. Não vencemos. Agora a gente vai jogar, como eu te falei, na nossa casa, para 50 mil pessoas. Renato, valorizando o fato do Caxias ter chegado à final, ele soube fazer frente a vocês hoje para segurar esse resultado com uma desvantagem no mérito. Eu te pergunto se esse tipo de momento para o teu time ter azar com lesões, ter convocações, as saídas do terceiro do setor, do Thiago Santos, se nesse momento muitas vezes é mais... e aí e aí Se inscreva no canal. Eu tenho uma novidade para você. A partir de agora, a melhor reserva de emergência do Brasil está disponível por apenas R$ 1. É isso mesmo, você pode começar a investir agora mesmo com apenas R$ 1. Qualquer pessoa que deseja ter uma vida financeira mais próspera sabe que o primeiro passo é ter uma reserva de emergência. Ao clicar no botão ou no link que está aparecendo em algum lugar dessa tela, você vai conhecer todos os detalhes do fundo Selic Simples. O fundo Selic Simples possui os 5 pilares que todo investidor busca. Bom retorno, liquidez imediata, ou seja, dinheiro na sua conta no mesmo dia, segurança porque você está investido no tesouro direto, custo zero, a gente não cobra qualquer taxa de você e a rentabilidade muito acima da poupança. Aqui no Empiricus Investimentos não tem pegadinha. Você pode investir o quanto quiser no fundo Selic Simples porque não há limite de aporte máximo. Agora, falando de rentabilidade, desde a sua criação, o fundo Selic Simples já entregou um retorno de mais de 60% acima da poupança. Chega de perder dinheiro. Não deixe seu dinheiro parado na conta corrente ou na poupança. Clique agora no botão ou no link e conheça a melhor reserva de emergência do Brasil. Eu estou te esperando, hein? Clique agora no botão ou noring das palminas do Brasil. Obrigado.